Eu não sei programar em Java, meu negócio é Ruby 150 mil linhas de código é muito pra minha cabeça 150 mil linhas de código é muito pra minha cabeça Minha avó diz que o Ruby é lento, não ligo porque ela pensa Minha avó diz que o Ruby é lento, não ligo porque ela pensa Não sei compilar, não uso IDE, eu faço um site completo Enquanto eu corto as unhas do pé Eu não sei programar em Java, meu negócio é Ruby Meu negócio é Ruby Eu não sei programar em Java Meu negócio é Ruby Meu negócio é Ruby 150 mil linhas de código é muito pra minha cabeça 150 mil linhas de código é muito pra minha cabeça Minha avó diz que o Ruby é lento, não ligo porque ela pensa Minha avó diz que o Ruby é lento, não ligo porque ela pensa Não sei compilar, não uso IDE, eu faço um site inteiro Enquanto eu corto as unhas do pé Eu não sei programar em Java, meu negócio é Ruby Meu negócio é Ruby Eu não sei programar em Java Eu não sei programar em Java Eu não sei programar em Java Meu negócio é Ruby Mas eu sei programar emChildiniz